Essa máquina mata qualquer coisa do Minecraft com apenas um hit, usando a força da explosão da TNT para impulsionar uma flecha em uma velocidade que é impossível sobreviver. E eu não termino esse vídeo sem sobreviver a ela, nem que eu precise usar mil corações. Tá, vamos começar aqui sem nada, só pra ver o dano dela. Tá, hit e kill. Agora usar aqui o escudo pra ver se me protege pelo menos um pouco. É, não. Armadura de ferro, vamos ver. Tá, também não. Tá, vamos ver pelo menos se a diamante vai proteger um pouco. É, não também. Tá, vamos apelar agora então, de netherite. Caraca, realmente isso dá muito dano. Netherite encantado usando o escudo, agora eu acho que vai. Beleza então, quero ver agora eu morrer com mil corações. Caraca, tá de morrer, mas consegui.